E aí pessoal do canal tudo bem com vocês assunto rapidinho dúvida de inscrito chegou tá Císio eu tinha um onda um inversor de onda modificada comprei um senoidal botei no lugar meu banco de bateria tá consumindo mais eu não aumentei nada mesma carro isso é verdade vou te responder na bancada vou ali botar dois um do lado do outro botar a mesma carga e vou te responder ali na experiência como a gente gosta na verdade sem ficar falando na rama de testar Beleza antes quero te pedir o like taca 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 o like não esquece não olha e o Sininho ativa o Sininho para que o Sininho para quando o vídeo subir você ali chegar e dizer tá Císio eu quero meu salve e participar do salve da galera lá no final do vídeo todo final do vídeo salve com a galera e não esquece não deixa o comentário aí para ajudar e fortalecer o canal também você que é novo olha aí nossa galeria de vídeo aulas olhar o canal vem com a gente aula gratuita humor mas com aula técnica dá um visitado olha outros vídeos aí da gente para conhecer pessoal pergunta sempre tá se eu quero esse material isso aquilo aquilo eu ficava respondendo de um por um agora não na descrição do vídeo tem todos os links de todos os material aqui para você só clicar na melhor loja com melhor desconto escolher todos os vídeos meu vou atualizando tudo que tiver que eu comprar que testar aqui vai para a lista para quando você quiser só eu quero esse pau já tá lá ligeirinho beleza rampa a bancada para testar e ver se é verdade e aí pessoal vamos responder a pergunta do nosso amigo inscrito que trocou seu inversor de onda modificada por um de senoidal e segundo ele o consumo com a mesma carga no senoidal foi maior do que no onda modificada vamos comprovar isso aqui na bancada e ver se isso é possível primeiro estamos aqui medindo a voltagem atenção na entrada aqui dos inversores os inversores estão sendo alimentado aí com 14.5 volts só fiz fazer um jump aqui para esse inversor esse inversor veja pessoal a diferença de tamanho mais esse senoidal pura mil pico 500 nominal 500 se usar até 15 minutos passou disso ele entra em proteção e de forma contínua 400 watts e isso foi um dos primeiros inversores que eu tive comprei tem aí já vai fazer daqui a pouco uns três anos e na época e a propaganda foi até enganosa disseram que era onda senoidal pura na época eu não tinha um osciloscópio tava começando aí e depois eu verifiquei que é onda modificada e ele apesar de dizer que é 1500 pico ele também é de mais ou menos 400 nominal feliz desarma próximo de 500 e aguenta um um picozinho aí também de mil é menorzinho mas ele é robusto é onda modificada vou primeiro atenção de entrada nos dois é a mesma tá já piado vou tirar aqui e o que eu quero fazer primeiro a gente vai anotar é a corrente em repouso a corrente em vazio dos dois inversores vamos verificar isso aqui para servir de referência a gente tem que anotar esse padrão nos dois inversores eu vou alimentar primeiro só o epv e vou medir aqui a corrente em vazio do epv que a gente vai precisar desse dado aqui deixa eu vou deixar aqui em corrente DC só lembrando todas essas ferramentas alicate amperímetro DC pessoal e multímetro True RMS que é muito importante saber disso que os multímetros True RMS ele consegue medir a voltagem correta dos inversores de frequência nem todos os multímetros conseguem medir não outro RMS ele consegue fazer a leitura correta da tensão dos inversores de frequência e o osciloscópiozinho ali até 110 mega reto é uma ferramenta muito importante aí de bancada e principalmente para energia solar para essa parte de inversores e o preço dele é muito bom todos os materiais inclusive as ferramentas que eu uso e que eu já comprei que eu uso na minha bancada estão aí na descrição do vídeo vamos olhar aqui aqui deixa eu zerar a hora Zera tensão de ser corrente de ser eu segurei a segurei a ser de ser eu agora zero vamos lá vamos ver o consumo Zinho aqui vamos ligar o inversor sem carga nenhuma e o de onda senoidal pura zero ponto meia dois o consumo aí em aberto zero vírgula meia dois amperes que é 620 miliwatts agora vamos fazer isso para o uso para o de onda modificada vamos aqui vamos tirar aqui onda modificada vamos ver o consumo dele aí em vazio em vazio tá zerado aí vamos ligar o bichinho aqui esperar estabilizar praticamente a mesma coisa né 0.61 variação mínima em 0.62 0.61 até dentro da margem de erro até com a mesma coisa 0.62 só confirma aí a estrutura que são bem parecida de potência os dois para mais ou menos aí nominal 400 miliampere ou 400 watts de forma contínua vamos dar uma olhadinha agora no formato da onda deixa eu botar a tomadinha aqui tomadinha de referência colocado osciloscópio ligado vamos ligar aqui amperímetro sem consumo nenhum nenhum vou ligar aqui a ondinha 124 volts senoidal pura 60 hertz e sem consumo a consumir vazio agora que tá ligado vamos agora ver a onda e atenção do Gilgal que é onda modificada 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 já ligada sem consumo em vazio desligado aqui não tem nada no osciloscópio vamos dar uma ligadinha e conferir esperar a tensão subir né pronto vamos conferir olha que onda feia uma onda quadrada imitando uma senoide vou desenhar já aqui no quadrinho para você ver até a diferença de uma quadrada para uma modificada tensão são 118 volts e frequência 60 hertz só que olha a ondinha aí essa não é quadrada viu pessoal é modificada vou mostrar para vocês aqui fazer um desenho ligeiro deixa eu desligar aqui para não levar um choque olha deixa eu aproveitar aqui o vídeo para mostrar para vocês rapidinho senoide perfeita onda quadrada quadrada e onda modificada na modificada ela vai tentar imitar sempre uma senoide fazendo vários quadradinhos por isso que chama é uma senoide imitando uma senoide só que modificada eles melhoraram de onda quadrada que é muito pior e fizeram a modificada que é uma quadradinha imitando uma senoide e a gente depois vamos fazer um teste Zinho para vocês se assustarem com a onda modificada agora nós vamos ver se o consumo do banco de bateria dele é o mesmo vamos colocar a mesma carga que é um ferro de 60 watts e vamos medir o consumo do banco de baterias para saber se com a mesma carga de 60 watts usando senoidal você gasta mais bateria do que o modificada ou não o que foi uma dúvida do inscrito que segundo ele ele disse que aumentou o consumo com a mesma carga só mudando o inversor vamos verificar se isso procede ou não pronto agora vamos testar o consumo a o banco de bateria ele tá ligado apenas no epv de 500 watts anda senoidal pura consumo zero do banco porque não tem carga vou ligar ele aqui o consumo em vazio como a gente tinha visto 62 miliamperes e agora a gente vai ligar essa carga Zinho aqui que é um ferro de solda de 60 watts vamos ligar nele aqui vamos ver o consumo como é que vai ficar e vamos anotar pronto ferro de solda ligado o consumo 3,25 amperes vamos anotar aqui 3,25 amperes agora vamos desligar ele e vamos desliguei olha que volta para o consumo em vazio o mesmo fica variando aí 061062 dentro da margem e agora vamos testar no onda modificada e fazer os cálculos todos agora quem tá ligado aqui é o nosso onda modificada veja sozinho consumo zero vamos ligar ele aqui vamos ver que o consumo em vazio vai para a mesma coisa vai estabilizar 0.61062 que foi praticamente o mesmo consumo em aberto e aí nós vamos colocar a carga e ver o consumo com a carga o o mesmo ferro de solda de 60 watts no nosso onda modificada e vamos ver lá 13.13 não 3,12 amperes vamos agora fazer a medição rápida de tensão que é voltagem para a gente finalizar voltagem voltagem para a gente calcular exatamente deixa eu desligar agora desliguei na verdade não era para desligar é só para tirar a tomada ligar aqui para ver o consumo em vazio uma coisa voltou o consumo em vazio vamos medir aqui agora a voltagem atenção para fazer o cálculo final da potência aí do consumo dele tensão aí na saída do de julgar o modificada 117.6 veja pessoal para finalizar em nosso teste atenção Zinha final aqui do EPEB é maior 123 volts praticamente 123.2.0 fica variando aí sua última casa decimal essa tensão final é só para verificação porque o cálculo de potência do consumo a gente não vai usar a tensão de saída porque senão a gente teria que usar tensão de saída e corrente de saída para calcular a potência potência consumida aqui na saída nós vamos calcular a potência de consumo do banco de baterias então a gente vai usar como referência a corrente de entrada e a tensão de entrada no modificado nós tivemos aí a tensão de entrada é 14.5 volts e o consumo com o ferro de solda que ele é de 60 nominal mas ele é pouco mais de 43 por aí 44 ele é nessa base de 40 e alguma coisa ele não é 60 não então a potência consumida do banco de baterias no modificado foi 14.5 vezes 3,12 amperes nós temos um consumo de 45,24 watts para ligar para ligar esse ferro de solda e no onda senoidal nós tivemos eu tirar aqui porque tá ligado deixa eu desligar aqui para não levar um choque nós tivemos aí a tensão é a mesma que tá ligado no mesmo banco 14.5 volts aqui é um 5 e tá letra feia da aguda letra não número e a corrente de entrada modificada foi 3,25 então nós tivemos aí no onda senoidal 47.125 watts consumido do banco para ligar esse ferro de solda de 60 nominal mas é 40 e pouco e no modificado nós tivemos um consumo aí de 45,24 ou seja mais ou menos 2 watts a menos no onda modificada apesar de a diferença ser pequena muito pequena aí no onda modificada tem um consumo aí se você for calcular em torno de 5% a mais no onda senoidal pura por isso eu vou utilizar o modificado de forma alguma pessoal eu vou fazer um vídeo em breve mostrando aqui algumas coisas ligadas e o prejuízo que você pode ter usando onda modificada inclusive na automação você vai ver o risco do onda modificada beleza esse aqui foi para gente mostrar na prática tirei a dúvida do inscrito me gerou essa dúvida também e a gente comprovou que ele estava certo quando ele quando ele mudou do onda modificada para onda senoidal pura ele ele realmente teve um consumo a mais do banco de bateria dele isso comprovado aqui na bancada valeu e chegou 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 meu povo o momento mais alegre do canal onde a gente conversa com nossos amigos inscritos tem lá nos comentários tem aqui também já quero pedir aos amigos por favor deixa aquele like comentário comenta lá que é muito importante mas o comentário é muito mais um boa noite que é fazer assim tá se estou aqui ou acaba feio hoje que tá isso hoje tu tá aqui esquece de comentar não pessoal para dar aquela ajuda e vamos ver aqueles amigos inscritos e hoje 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 é o super salvo porque porque teve um vídeo que não teve salva já acumulou algum salvo que faz um super salvo e vamos ver aí os amigos que chegaram primeiro os seis primeiros e chegarem que você tá assim eu quero meu salve cidade tal estado tal garantei seu salvo como é dois vídeos nós vamos acumular que é uma galerinha bem legal vamos ver quem foi que chegou ligeirinho que nem fogo no meio na mar e já garantei o salvo nosso amigo Ragnar Xavier de Planaltina Goiás que eu vou e garantei o seu salve tem mais nosso amigo já vai só passar lá Felipe Ngazei de Perfetto lá na zona também já tá bom nosso amigo eu deixo a gente a volta aqui que eu tô aqui na série Gaudi da França de João Pessoa na Paraíba chegou também garantei o seu salve com uma galera nosso amigo aí Rodrigo Inácio Barbosa de Santa Maria de Jardim de Espírito Santo lá do perfil do Zambiarras da Letôca e ele disse mas não vai passar aí para mim eu vou mandar aí para me garantei o seu salve garantei o seu salve nosso amigo René pode já recanto tá vendo aqui o seu salve aqui com a gente nesse momento e nosso amigo Gerson de Santa André também chegou eu vou falar que é meu salve 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 e antes de terminar esse vídeo nosso amigo Gilmar do Lago dos Rodrigues Maranhão Gilmar Lope Tati não esqueçam do desbominão grande abraço pessoal vamos assistir aí os vídeos até o final para ajudar o canal comenta não é que compartilhe no zap zap para ajudar o carro para a gente continuar saindo essas aulas gratuita que é isso que a gente precisa aula gratuita e os amigos aí compartilha comenta o canal crescer para chegar para mais gente beleza grande abraço